Salve Gabriel Guerreiro galático Protetor da via lateral Domador de comedais Proteja a minha nação Proteja a minha nação Em nome de Vera Mar Proteja a minha nação Proteja a minha nação Em nome de Vera Mar Na nação da alegria e do amor Pede licença pra baixar Chama Vera Mar Na nação da alegria e do amor Pede licença pra baixar Chama Vera Mar Vera Mar Vera Mar Vera Mar Vera Mar Quem mandou Quem mandou Vai lavar de volta Quem mandou Vai entrar na roda Quem mandou Vai lavar de volta Vem na dor, vai entrar na roda Que a ira de tronca caia em cima de quem Quisa ver o nosso trabalho desvirtuado Pois o nosso trabalho tem que ser começado Concluído e continuado É a seara do amor É a seara do amor Pera, 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 mãe Pera, 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 mãe Pera, 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 amor Gabriel, vem aí, hein? Gabriel, guerreiro galáctico Projetor da Via Láctico Gabriel, guerreiro galáctico Projetor da Via Láctico Gabriel, guerreiro galáctico